Treino de ombros com um banco e um par de dumbbells, Arnold com desenvolvimento. Mais uma vez na intenção de simplificar a vida, uma super série que você pode fazer só com um banco e um par de halteres, sem incomodar ninguém, Arnold Press, combinado com desenvolvimento com halteres. Mais importante manter a tensão nos ombros, sem passar a carga para as articulações. Arnold Press, com desenvolvimento com halteres, mortal.